Olá, terceiro ano, tudo bem? Prontos para mais uma aula de arte? Vimos na aula passada que o corpo pode ser transformado em uma tela. Você já experimentou usar parte do seu corpo, como um pincel, por exemplo? Experimente criar uma pintura usando alguma parte do seu corpo no lugar do pincel. Pode ser o cotovelo, os dedos dos pés, palmas da mão, outra parte que você desejar. Você deve usar a parte que você escolheu como se fosse um pincel e não como carimbo. Vamos conhecer um pintor que também tinha uma maneira bem própria de usar o corpo para pintar. O pintor Jackson Pollock também tinha uma maneira própria de usar o corpo para pintar. Ele usava ativamente o corpo para produzir as pinturas. Não exatamente com o pincel, mas por meio de movimentos. Ele trabalhava com grandes pedaços de tecido estendidos no chão. Com o pincel na mão, ele se movia sobre as telas, deixando que as tintas escorressem sobre elas. Ele se movimentava bastante, dando a impressão de que pintava dançando. Você já tirou uma fotografia preta e branco? A fotografia pode ser uma forma de expressão, uma forma de arte. Mas a fotografia artística não tem essa intenção de documentar a realidade, não. Vamos ver a imagem a seguir? Você deverá dizer o que está vendo. O artista da obra opta por uma imagem em preto e branco. Observe as diferentes tonalidades. A pessoa fotografada segura uma tartaruga na frente do rosto. Agora é a sua vez. Tire fotos de partes do seu corpo em preto e branco, usando algum objeto. Depois, escolha algumas fotos para colar na página 10 do seu livro. Observe novamente a fotografia de Cravo Neto. Observe o enquadramento utilizado pelo artista. É o enquadramento que estabelece a estrutura da imagem. O enquadramento que transforma uma imagem em uma obra de arte. Quanto mais perto estiver do objeto, mais difícil de identificar, certo? A respeito de enquadramento, que agora vocês vão assistir um vídeo que mostra que é o livro Zoom. Ele está indicado no seu livro na página 9, tá? Na seção Biblioteca. Assista agora. Um beijo no seu coração. Assista o vídeo no YouTube para conhecer este livro. É um livro fantástico. O autor, ele explora diferentes pontos de vista, mostrando que nem tudo é o que parece. Eis em Queen. Sim. 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 E aí Obrigado.